Número 2 – Tigre ataca gauro O gauro é considerado a maior espécie de bovido selvagem do mundo, sendo também chamado de bisão indiano. Com seus quase 1500 quilos, é um indivíduo desafiador para qualquer predador. Mas quando o predador é o maior felino selvagem do mundo, a briga é acirrada. Nesse vídeo, um tigre surpreende um grande bisão indiano. Seu ataque é insano. Em poucos segundos, seus dentes estão cravados na garganta do gauro. O alvoroço é das grandes, só que o felino não esperava que outro gauro estava prestes a entrar em cena. Veja só. Número 3 – Tigre ataca gauro